E aí, que tal uma câmera bonita, prática e feita pra você levar pra qualquer lugar? Eu sou o Marcelo Barbuzzi, fotógrafo e filmmaker, e é sobre essa câmera que eu vou falar nesse vídeo, segura aí! Aproveita que você tá aqui, já se inscreve no canal e clica no alerta pra descobrir que a fotografia e o vídeo podem ser mais simples do que você imagina, mas vamos lá! Hoje, eu vou falar sobre a Fujifilm X100F. Pesando 470 gramas, a Fujifilm X100F vem equipada com o sensor APS-C X-Trans 3 de 24.3 megapixels e com o processador X-Processor Pro de alta performance no processamento de imagem. Com uma lente 23mm de abertura 2.0, a Fujifilm X100F traz o tradicional design da série X, um design retrô que te dá a beleza e entrega uma praticidade no uso. Todos os controles se localizam ao redor do botão de disparo, o que facilita muito você poder mudar as configurações da sua câmera enquanto fotografa. Um detalhe interessante na Fujifilm X100F é ser a primeira câmera da série X com lente integrada a ter um botão de movimentação de foco, um recurso ótimo que te dá a possibilidade de mudar o ponto de foco enquanto você faz a composição da foto. Continuando a falar de facilidades, essa câmera vem equipada com um viewfinder híbrido, que combina um visor ótico e um visor eletrônico que pode ser alterado rapidamente através de uma pequena alavanca na parte frontal. Agora falando de tecnologia, a Fujifilm X100F vem equipada com um filtro ND de 3 pontos que você pode habilitar rapidamente para conseguir reduzir a quantidade de entrada de luz na sua câmera. Mas aí você vai dizer, eu posso reduzir a quantidade de entrada de luz fechando o diafragma e aumentando a velocidade do obturador, para que eu preciso de um filtro ND? Mas e se você quiser manter uma velocidade lenta em conjunto com o diafragma aberto para fazer um buquê artístico num dia de sol, ou seja, com grande intensidade de luz? O filtro ND vai te dar essa condição sem fechar o diafragma e nem aumentar a velocidade do obturador. E como eu estou falando de uma das maiores fabricantes de filme no mundo, eu não podia deixar de citar os simuladores de filme. São 15 opções de filmes, entre eles temos o Próvia, o Vélvia, o Ástia, o Acrós e o Clássico e Chrome, entre outros. O kit dá uma variedade de opções em cores e em preto e branco. Agora, se você é um fotógrafo iniciante e acha que todas essas funcionalidades vão te complicar na hora de fotografar, é simples. Você coloca sua Fujifilm X100F toda em automático, abertura, velocidade e ISO, aí você só precisa se preocupar em compor a sua foto e apertar o disparador. Agora, se você é um fotógrafo mais avançado e quer explorar todos os recursos da fotografia, a Fujifilm X100F vai te entregar isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário sobre a X100F e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Boa pra você levar pra qualquer lugar!